Presidente da República, J.R.A.M.J.O.R. Tarrateten, Timor-Leste é sobre crise e economia social. Tão maneira que dissolve o Parlamento Nacional, não foi tempo que o Partido Político Sira se preparou. Presidente da República, J.R.A.M.J.O.R. Tarratocas estão com jornalista, que vai receber a visita da fábrica Henneken e da gera quinta. Presidente da República, compreende jornalista e preocupação, mas o povo Timor-Leste tem, também compreende a decisão do presidente Foti. Compreende jornalista e preocupação com o voto, mas não pode ser não ter algo do presidente. Preocupação número um, também tem a crise de voto, crise social, crise econômica, foi, foi, foi. Falta de influencia para a eleição. Mas, como eu tenho, eu quero que a gente não me engano, mas foi, eu quero que a gente não se ver, mas eu tenho, mas eu tenho, eu tenho que dar uma história, mas eu tenho que fazer isso, o partido Sira prepara o tempo para a eleição. A lei quer que a eleição antecipada resolve a situação social e econômica, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL